olá meus amigos bem-vindos ao almas adventure neste momento encontramos por londres mais precisamente aqui ao pé do london hay aqui nesta roda gigante aqui esta roda gigante em londres a ver lá em baixo os uberboats para esta parada que ela não perco esta e mais aventuras aqui para o mundo o que será que é isso ? para o bimbocas? o bimbocas só um só um ababe o bimbocas não tá vim tenho tempo para arreglar e irá em penas 11h ah ok você vai por aí ok obrigado nada O que é que você está indo para? Vamos voltar ao 10h15, que é mais 15 minutos para a gente sair. Ah, eu vou esperar para o mesmo tempo. Ok, ok, ok. Eu vou esperar para a gente sair. Ok, obrigado. Você tem um spray mais um minuto? Mais um minuto. Vamos esperar mais 15 minutos para a nossa vez. Lá ainda estamos cheio demais, hein? Os amigos ainda estamos cheio demais. Estão a ver o que é? Vou fazer aqui uma panorâmica. Mais um minuto? Mais um minuto. 30 minutos. Ok, obrigado. Agora 30 minutos para dar a volta. Vamos lá aqui para a Ronda, não é? Tem uma vozinha fininha, não é? Como tu gostas? Irritante. Estridente. Estridente? Estridente. É que é o Dia da Hora? 30 minutos, é a andar a volta. E nosso filme, dá para... cerca de uma hora. Vamos a dar aqui as voltas. é só tudo as zonas do mundo vamos aguardar aqui mais um bocadinho até chegarmos ao pé temos a coisa do barco também até mais perto Isto. Espera para ver que já ficou interpelado. Espera. Vamos colocar aqui? Vamos inspecionar as nossas mochilas. O que é que vejo a gente vai trazer aqui uma bomba para se poder arventar com isto? Ok. É esta lixaça. Está com a caneca. Sim, já funciona. Já passamos a inspeção ali. Tinha aquele crever, estou a tirar uma foto. Melhor tiramos a nossa foto. E agora estamos à espera da nossa cabine. Entramos por lá. É a minha velha que vai aqui. Super grande. Eu vim para aqui por causa da mochila, Kevin. Pode ir se não dá para a mochila. Você? Ok. Ok, Kevin. Nós estamos dois. Vamos na fila dos pequenos. Ok. 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 Estou indo para a foto de filha. 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 Estou indo para a foto. Estou indo para a foto de filha. Estou indo para a foto de filha. Estou indo para a foto. Estou indo para a foto de filha. Estou indo para a foto de filha. Estou indo para a foto de filha. Onde está o meu nome? Mas o homem é que está a metano lá, mas... É assim mesmo. Era as pravas? Não quer ver... Espera, é tão lentamente, parece que não se quer estar a andar isto, não é? Não se quer, não se quer, faz a impressão porque isto é. Uma coisa que eu estou dando devagarinho. Foto zoom. Tome por aqui que vem. Ok. Ok. Boa tarde. 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 Pede a camela do Kevin. Tiramos aqui o mar. Estão gravando-se aí com o Joto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em 2003. Em 2003. Em 2023. Em 2023. Em 2023 ainda não tenho. Tu não eras nascido. É idade. Já estamos a tirar. A cidade. Tira. Um. 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 Temos ali uma máquina de fotográfica que vai tirar uma foto para quem estiver aqui nesta zona, e vêem... Vai tirar uma foto agora... Deve ser tirada a foto. E temos a escografia, e espero que tenham gostado aqui da Loma High. Onde está você? Tem que ver que você não está aqui. E depois, principalmente pelo meio de baixo aqui das coisas, abaixo aqui das duas duas horas. A gente vai ademper a todos aqueles. A gente vai ademper a todos. A gente vai ademper a todos. E pronto, já saímos e quedámos. E ali temos as fotos para quem quiser comprar. E as moedas. Ok. Então vamos lá continuar com a nossa ventura para outras plantas. A máquina me deu atenção. Não está feio, Kevin. O que é que achaste? Mais uma volta. A round and a round. Não foi a round and a round, só uma volta ali só. E as várias atrações que temos aqui. Estes regs, BC Live, etc. Ali é a inteira. Ali é a gift shop. Fotos do pessoal. Eu não consigo ver qual é o preço. Mas isto não interessa. Depois eu coloco aqui o preço. Qual é o preço? Paris. Torre Eiffel. Paulo. Lúcio. Bienvenuto à Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlangas. A maré é vazia. Estão a ver? Tem uma bicicleta. Tem uma bicicleta que está ali. Uma bicicleta que está jogando para dentro de água. Que é este lado. As margens. E daquele lado. Cadeiras e tudo. E jogam tudo aqui para dentro. Para dentro do rio. Que é ali. Comboio ali. Daquele lado. Os chapéus estão presentes aqui. Super soft. 4 pounds. 3 pounds e meio. 4 pounds. 2 pounds e meio. 2 pounds e meio. Tem aqui vários. O que é o barco. O Charlo. O Charlo. Charlo e Chaplin. Que é o 2 amigos Charlo e Chaplin. Que é o mais o entretenimento. E temos aqui, do London Line, é que carassos, a Mísica de Brando, a gente vai para trás, este é um grande apês aqui nas costas, vai vir ali aquele carrossel, estamos no outono, as árvores lá estão todas podadas, aqui por Londres, aqui o chão, está sólido o chão, não é pedras soltas, não é pedras soltas, vamos lá ver ali o escultores aqui estão, agora deve-se apaiar quase 11 horas, 10h36, sequer foram 40 minutos, até foi menos tempo, aqui os famosos fish and chips, já vamos comer em outro sítio, mais famoso, aqui os carassos, aqui os carassos, três inimigos, três inimigos por pso, Tem que ter aquela altura para conseguir andar um talho rústico vermelho e aqui o algodão doce, história do carrossel imigrantes italianos e espanhóis pequena batalha 3700 aí temos ali Vamos agora ir para a próxima coisa Obrigado